Noturno de Enriqueta Lisboa Meu pensamento em febre é uma lâmpada acesa incendiar a noite Meus desejos irrequietos, a hora em que não há socorro Dançam livres como libélulas em redor do fogo Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura Eu sou a Kelly e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos aqui no canal Onde eu vou indicar para vocês escritores nacionais pouco conhecidos ou não tão falados assim Você pode até dizer durante essa série de vídeos que você conhece determinado escritor Que você já ouviu falar, que no seu estado ele é muito conhecido Mas com base em leituras e enquetes também que eu fiz no meu Instagram Eu vou trazer aqui alguns nomes que são pouco conhecidos no Brasil inteiro Então o objetivo desse quadro aqui é trazer grandes nomes da nossa literatura Com obras espetaculares que marcaram a literatura nacional E mostrar para vocês um pouco da vida, um pouco das obras E apresentar a vocês para que vocês também possam conhecer Bom, a ideia desse vídeo se deu com base em alguns cursos que eu andei fazendo nos últimos meses Até mesmo livros que eu andei lendo sobre literatura Onde eu vi alguns autores que eu nunca tinha ouvido falar E a escritora que eu escolhi para dar início a essa série de vídeos Aqui do quadro Mais Literatura também Que é um espaço que eu tenho aqui no Aventuras na Leitura Para falar sobre literatura em geral Desde escolas literárias, características da literatura Também trago aqui grandes nomes da nossa literatura E eu escolhi então uma autora que eu conheci através de um projeto da faculdade Onde eu tive que pesquisar um pouco de sua vida Para poder buscar poesias para apresentar nesse projeto Que é a Enriqueta Lisboa Esse poema que eu li no início do vídeo é de sua autoria E é um dos que eu mais gosto da autora Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa grande escritora da nossa literatura Chamada Enriqueta Lisboa Enriqueta Lisboa foi uma poetisa mineira Nascida em Lambari em 1901 E veio a falecer em Belo Horizonte em 1985 Em 1924 Enriqueta Lisboa acabou se mudando com sua família para o Rio de Janeiro Já que seu pai era deputado federal Anos depois ela retorna e reside em Belo Horizonte Sua vida como escritora é espetacular As poesias são incríveis de tamanha sensibilidade Além de poeta Enriqueta Lisboa foi tradutora e professora também Ela foi professora universitária onde ela lecionava literatura hispano-americana, literatura brasileira e literatura geral E ela foi a primeira mulher a ingressar na academia mineira de letras Sobre suas obras Enriqueta Lisboa publicou diversos livros e traduziu muitos outros também Alguns dos autores que ela traduziu Eu selecionei dois aqui para comentar Ela é responsável pela tradução das obras de Dante E também de Gabriela Mistral, grande poetisa chilena Além das poesias Enriqueta Lisboa também era ensaísta E também escrevia para revistas de Minas Gerais e de São Paulo Em 1925 ela publica então sua primeira obra chamada Fogo Fato Algumas de suas obras muito conhecidas são Valério, Prisioneiro do Norte, Azul Profundo, Madrinha Lua, dentre outras Enriqueta Lisboa também trocou cartas com Mário de Andrade por muito tempo Onde eles tratavam de assuntos pessoais e de literatura também Comentei com vocês que o poema que mais me chama a atenção é O Noturno Quando você pesquisa um pouco das poesias de Enriqueta Lisboa Você percebe que o tema central da maioria das poesias dela é a morte Tanto que ela ficou conhecida como a poeta da morte E ela detestava ser conhecida com esse título E ela diz que ela sempre trabalhava a morte, sempre trazia o tema morte para seus poemas Porque a morte estava sempre ligada com problemas existenciais e metafísicos do ser humano Então, já que a morte era um dos temas principais de suas poesias Justamente por ela também refletir muito questões filosóficas Eu tomo muita atenção como que ao mesmo tempo que ela fala da morte Ela trata esse tema morte com muita delicadeza Às vezes sim, às vezes não Mas na maioria das poesias que eu vi ela trata da morte de uma forma delicada e profunda Pela data em que Enriqueta Lisboa escreve A gente já consegue observar que ela teve grande participação no movimento modernista Inclusive ela era considerada pela crítica um dos grandes nomes da lírica modernista E durante sua vida ela recebeu muitos prêmios literários pelas suas obras Um deles foi o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, 1984 Vou deixar na descrição alguns links onde você pode conhecer um pouco mais das poesias da Enriqueta Lisboa Vou deixar também aqui na descrição os links para vocês conferirem algumas de suas obras na Amazon E também as minhas fontes de pesquisa para este vídeo Essa então foi uma pequena biografia, um pequeno comentário sobre as obras dessa grande escritora da nossa literatura Que foi Enriqueta Lisboa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembre-se de curtir, de se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais A gente se vê em um próximo vídeo Até lá, tchau, tchau